Pensa no melhor, eu acho que a Lívia é, sim, uma mulher admirável. Eu acho que fiz muito bem em deixar o Zeca ser educado por ela. Sir Godzilla? Isso aqui tá mais movimentado do que pagode no buraco quente. Não para de vir, gente! Está na hora do noticiário do espelho e vamos ver quais são as novidades no mundo vampírico. Poderosíssimo senhor! Adivinha quem está aqui e quer ver vossa majestade? Se o poderoso sangue bom adivinhar, ganha um doce. Galileu, o hambúrguer, quero doce. Afinal, o que é que tu queres aqui, hein, Galileu? Não estou com a menor vontade de brincar de morcego e ratinho. Te prepara, maldito, para enfrentar a ira do maior cazador de vampiros do mundo! Eu feri o Vitor, eu destruí o Canto Drácula e agora chegou a tua vez, Boris Fladesco! Vitor, tu destruíste Drácula? Destruíste Drácula? Me engana que eu gosto! Meu mal, Godzilla! Em toda a tua morte, tu já ouviste um absurdo maior? Este maluco, incompetente, trapalhão, dizer que destruiu o Canto Drácula! Eu nunca vi uma doideira maior, nem na minha vida e nem na minha morte! Eu só vou falar uma coisa, hein, quem ri por último, ri melhor! Sim, porque eu tenho como provar que mandei o Conde Drácula desta para uma pior! Eu estou usando o anel dele! Reconheces, Boris? É mesmo o anel que te traga, Drácula? Quer dizer que o temível caça-vampiros que destruiu o nosso mundo, Mestre? Foste tu? Inacreditável! Meu Zebra! Eu disse que quem ri por último, ri melhor! Eu acabei com o Conde Drácula! E agora vou acabar contigo, Boris! Podes falar as últimas palavras? Galileu, aceita um conselho meu. Tire esse anel de teu pedro. Tu não tens ideia do que estás fazendo, Galileu. Tenho ideia simpórias. Aliás, eu tenho muitas ideias. Eu estou usando este anel para provar que eu acabei com a raça do Drácula, que aliás, é um anel, diga-se de passagem, muito feio de mau gosto e cafunho. Mestre, esse anel tem poderes, Mestre. Muitos poderes. Galileu, este anel só pode ser usado por vampiros. Se eu fosse tu... Mas não és, Boris! Podes ficar tranquilo, que a mim não vai acontecer nada de mau, mas a você, sim, Boris. Estás muito enganado. É exatamente contigo que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo... Está acontecendo... Maravilha, hein? Mamãe! Que diabo que está acontecendo comigo? Tiota, tu estás usando o anel de poder? Tu estás herdendo todos os poderes do nosso vampiro supremo! Verdade? Que ótimo! Porque assim, a minha missão de destruir você e mais se se negou, vai ser muito mais fácil do que eu pensava! Vale, Resson! Pucciala manca! Não é que esse anel funciona mesmo!